Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 25 de sobrevivência. O último episódio já se inscrevam com essa cor aqui. Se você não viu, será. Hoje nós vamos focar lá para o portal Cufim. Por quê? Eu vou fazer o que tinha falado para vocês. Hoje nós vamos iniciar a construção com o portal Cufim, galera. Quer ser com o portal Cufim não? Cacorre com o dragão. Aqui é onde você ia falar para vocês. Então eu vou andando com aquela arca. Eu quase pertei com a elicra. Eu vou parar de usá-la. Porque se eu for a caição de elicra no fim, aí eu vou te sumo com as cuas. Se que eu esqueci que eu não caça com a elicra. Bosta. Bom, gente. Eu vou tirar os apitentes, só que que aí eu só vou pegar o grão. Interpila. Ou seja, vamos matar o grão com os nossos camaradas. Só que eu vou precisar levar uma... Uma sala de pedra. Quer ser uma pitareta. Que eu não tenho, mas eu profitei em siu aqui rapidinho. Aí lá na intercity, aí eu só vou... Em busca de... De picaretas melhores. E eu perdi a minha elicra. Mas eu vou... Vou até a intercity próxima. E lá eu consigo. Aliás, aqui eu vou... E atrás para ver aonde caiu... A minha elicra. Cai safouco. Salve que safouca também. Pronto, galera. Dispasse aí o que eu não vou precisar. Então bora lá. Só que eu sei o que. Já não faço. Vamos ver o que safouco. Começar aqui. O que? O que? Vou pegar o tuxo aqui. O que? O que? O que? Ah! Bom, ai esqueci o clark que isso é esse E aí E aí E aí Bom, por que que vai calcular um center, irmão, isso aqui? Bom galera, deixa eu aumentar aqui um pouco o chute, se eu quero fechar o meio localizou para a Outra Intercity, por que a Terra já se explorou no perúltimo episodio. Então, aí eu quero ir para a Outra, tá? Até que tem outra lá, então eu acho que vai ser para lá que você se sai. Mas eu aceito falar, ela assinou porque coloca o suficiente. Eu acho que na Outra tem a Erythra também, tá? E depois eu secar lá é o fogo. Bosca! E aí, Interpil! Que moço! E agora? Quem, 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 quem! Galera, talvez conscria a cor do dragão nesse episodio e não dê, tá? Bom galera, sacou aqui, mas vou pegar aqui para o lado que fosse pilar para cima. Bom galera, eu peguei aqui outra Erythra. Eu peguei aqui para eu colocar. Certo, a única coisa que eu vou fazer é desaparecer agora desse lugar. Quero backer já. Liar. Não, não é? Não, não é? Só que eu comprei isso aqui porque eu terei que arrançar um sapo lá ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.